Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar vocês aí que ainda não são inscritas aqui no nosso canal para se inscrever, tocar também o sininho das notificações para a opção todas e aproveite agora no início do vídeo para você não se esquecer, já deixa aquele gostei, tá bom? Pessozinho querido, neste vídeo nós vamos ver desenhos de unhas fofas, fofas e fofas, tá? Que vão aí bombar em 2023 e são modelos para derreter o seu coraçãozinho aí. Desenhos de unhas fofas são um verdadeiro salvador quando você não consegue decidir qual estilo de manicure obter, mas não fique preocupada, tá? Nós vamos mostrar aqui para vocês já de cara uma unha com desenhos da unha francesinha. A francesinha a gente não tem como mesmo, né? O Franco vai colocar para vocês aí alguns modelos de francesinha para vocês estarem se inspirando aí nesses modelos, tá? Pode ver que são bem diferentes uma das outras mesmo. E depois vem desenhos de unhas de mãos incompatíveis, olha para vocês verem, né? Ou seja, uma cor numa mão e uma cor na outra. Gente, esse estilo é muito legal, tá? Eu gosto de fazer assim, ó, vou contar aqui para vocês, tá? Eu gosto de fazer uma mão só e base bem clarinha na outra. Base mesmo, sabe? A Dylos tem uma base que é bem rosinha, sabe? Bem rosinha mesmo. Então, eu gosto também de fazer assim. Mas também fica muito legal aí para quem curte e depois está chegando a época do carnaval também, né? Olha esse modelo fosco que o Franco está colocando, esse outro aqui, né? Também a mão, uma mão bem diferente da outra. Vocês estão vendo aí coloridas também, né? Olha para vocês verem essa, gente, essa unha amarela e depois a outra mão, né? Toda pintadinha, deve ser com glitter claro, né? E agora nós vamos ver ideias para unhas com flores, tá? Ó, dá uma olhada aí para vocês verem de cara que o Franco está colocando. Olha que bacana, né? A unha floral, gente, ela também é meio que francesinha, sabe? No meu entender, na minha visão, né? Porque nunca sai de moda a unha floral, nunca, né? Sempre a gente está colocando um em um dedo, no outro e assim vai, né? Para vocês verem aí. Agora, gente, nós vamos ver desenhos de unhas com rosto sorridente. Se você quer mostrar aí a sua visão otimista da vida, desenhos de unhas simples, adornados com um rosto sorridente, é o seu caminho. Pessoalzinho, dá uma olhada aí, o Franco colocando, né? Tudo bem diferente, pode ver que está tudo muito bem colorido também, né? Olha essa azul que bacana que é. Essa aqui também ficou legal. É lógico que também uma outra técnica que nunca vai deixar de ser moda, é uma coisa que vai e vem, são as unhas ombre, né? A técnica de unhas ombre ainda não perde sua popularidade. No entanto, nem todas podem criar uma transição suave e uniforme de uma cor para a outra. Olha que legal, tá? Ficou bacana essa unha, hein, gente? Eu gosto quando é ombre dessa forma, né? Fazendo o efeito, a transição de unha para unha. Eu acho mais legal do que fazer numa unha só ou fazer uma unha por vez. Agora nós vamos ver as unhas fofas com listras brilhantes. Olha, uma olhada nessa unha. Gente do céu, essa gosta de strass e gosta de brilho, né? Fala a verdade aqui, gente. Me conte aqui no comentário. Ficou bonita, né? Mas não é para o dia a dia, lógico, né? Claro que, meu Deus do céu, né? Que show de unha na ocasião certa, né? Aí o Franco tá colocando uma outra meia xadrezinho aí pra vocês, tá bom? Olha que legal. E agora nós vamos ver também desenhos de unha com estampas de animais, né? Sendo uma das tendências de manicure mais discutível, a estampa animal é feita para desenhos de unhas simples e também bem delicadas. Olha só que linda, gente, essa unha estileto, né? Aqui também. Olha pra vocês verem como vocês podem soltar a criatividade de vocês, fazendo aí o coraçãozinho, fazendo as manchinhas, tá? Essa daqui também de oncinha ficou muito legal. Essa daqui também. E agora vamos ver as unhas com corações em espaço negativo, tá? Uma manicure de espaço negativo é incrivelmente elegante e também moderna, lógico, né? Do jeitinho que a gente gosta. Bom, o Franco tá colocando as fotos, tá? Pra vocês aí, dá uma olhada, pra vocês se inspirarem. Gostei dessa francesinha preta aqui, tá? Com o coraçãozinho bem próximo da cutícula. Ficou muito legal, tá? Muito bacana mesmo. E vamos continuar, então. Agora vamos ver unhas com glitter. Se você está procurando desenhos bonitos de unha, uma manicure com glitter é a sua aposta certeira. Isso ajudará você a criar um clima de férias durante o carnaval, tá bom? Olha pra vocês verem, gente, bem diferente mesmo, né? Olha que linda essa daqui, muito delicada essa unha, bem coloridinha, né? E olha essa dourada, gente, show de bola, vai? Essa daqui também com bastante brilho, depois vem essa também com bastante brilho, né? Bom, gente, com esses lindos desenhos de unhas que nós vimos, sua manicure certamente ficará charmosa e adorada. Como você pode perceber, o leque de opções é bem extenso. Assim, todas poderão encontrar uma ideia que corresponda aos seus gostos e suas preferências. Pessoalzinho querido, nosso vídeo chegou ao fim. Eu agradeço muito você que chegou até o final aqui comigo, tá? Aproveite agora, deixa o like, né? Se não se inscreveu, se inscreva agora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!